Buenas amigos, temos aqui chimareando. Tamo vou prozer um pouco sobre a doma, meus irmãozitos. Vamos falar um pouco sobre a doma. É, você sabe que a doma, conforme a região, conforme o lugar, muda um pouco. Mas praticamente a doma tradicional, ela é geralmente parecida, né? Todo domador, ele tem... Cada domador tem um estilo de fazer só a doma. Mas eu, como eu aprendi dessa forma, né? A gente quer ter passado a forma que eu aprendi. E eu aprendi com um dos maiores domadores que existiu dentro do Rio Grande do Sul. É, um taura velho. Catarino Chagas, que partiu pra estância de São Pedro, mas levou uma bagagem de uma cultura junto com ele, pra nós representar lá, lá na estância de São Pedro. Com certeza, ele está nós olhando de lá pra cá. Foi um dos homens mais campeiros que eu conheci. E você sabe que a doma, quando você for pegar um animal do campo, o animal que é criado no campo, ele é um pouco diferente do animal que é criado na soga. Então, o animal do campo, praticamente, você tem que repontar ele pra mangueira, pela parte mais fácil, né? É um animal que é um pouco diferenciado da doma do animal mais novo. Daí você vai ter que botar o boçal nele, mas, primeira mão, você tem que firmar o pescoço desse animal. Então, como é que tu vai firmar o pescoço desse animal? Tu vai botar o boçal, né? E vai deixar ele com a corda da raça, dentro da mangueira, dois ou três dias, ele sogueia pra lá, puxa pra lá e puxa pra cá. Ele vai firmar o pescoço. Daí, nos quatro, cinco dias, tu já pode golpear. Mas, quando é um animal criado no campo, esse animal, você tem que golpear na cincha do outro. Porque você golpear um animal desse, quebrar o queixo no braço, tu não vai conseguir, porque é um animal mais forte, é um animal mais criado. Então, daí, a gente se usa pra golpear na cincha de outro animal. É, e aqui tá o bocal que é usado, né? Na boca do animal, né? É botado aqui, né? O queixo do animal. A língua sempre tem que ficar por cima, na parte de cima, né? Aí, tu aperta o bocal embaixo, e essa aqui são as rédeas de domar. Essa rédea, tu não, não, nela aqui, engata. Um laço desses aqui, que tá aqui, né? De preferência, um laço da trança firme, que ele não ceda o golpe, né? E você vai golpear na cincha de outro animal. Então, você tem que, no primeiro golpe, esse animal tem que virar de lombo. Esse animal tem que cair. Daí, o golpe tá garantido. E o segundo golpe que você vai dar, da mesma forma, o bocal, a rédea, mas por baixo. Você tem que golpear por baixo esse animal. Entre meias pernas, mas da mesma forma, na cincha de outro animal. Então, são os golpes garantidos quando tu golpear um animal criado na cincha de outro animal. E daí, quando for um animal novo, essa é a forma que eu aprendi, né? Você pode golpear no braço, porque daí você vai ter força pra golpear esse animal. Ele é o queixo, o queixo mais mole, dizendo assim, né? Mais fraco, né? Então, tu consegue golpear no braço quando é um animal que é criado na soga. Esse animal já se cria com o pescoço firme, né? Então, é mais fácil você domar. Depois que você golpear esse animal, no final da tarde, no outro dia que você vai botar o bocal nos amantes, sempre os tentos bem sovados, esse tento do bocal, né? E sempre cuidar pra pegar o queixo do animal aqui e a língua ficar por cima, né? Dessa coisa. Nunca se aperta a língua junto com o tento do bocal. Você tem que ter um cuidado muito grande. Daí você vai usar um amadrinhador, né? Como nós usávamos bastante lá, o amadrinhador. Ou você vai montar num palanque e vai sair a campo afora. Daí, campo afora, você vai ter que golpear pra direita, né? E pra esquerda. E daí esbarrar. Daí não se golpeia mais. Então, dizendo assim, são cinco golpes. Um golpe do chão, que é na cincha do outro, dele virar de longo. No outro, que é golpeado por baixo, que ele tem que virar de ponta também. E depois, campo afora, é o golpe da direita e o golpe da esquerda. E por frente, aqui por direita, de novo, tu tem que esbarrar. E daí não se golpeia mais esse animal. Daí você vai tentar trabalhar em roda, trabalhar em roda. Dali, você vai ver quando o animal estiver obedecendo a rédea, você vai fazer... Vai trabalhar ele. Daí tu começa a trabalhar dentro da mangueira, dentro da mangueira. Mas, a primeira vez que você montar no animal, você vai montar num palanque ou num campo aberto. Na segunda vez que você for montar esse animal, você tem que montar dentro de uma mangueira redonda ou dentro de um galpão alto pra esse animal se intimidar. Porque o animal tem que ter cuidado. Ele vai veiaquear na primeira, ele não pode veiaquear na segunda. Se ele veiaquear na segunda montaria, esse animal vai ficar com aquela barra. Esse animal vai ficar defeitoso. Cada vez que você montar, ele vai veiaquear. Então, o segundo galope tem que ser dentro de um galpão alto, que nem eu estou aqui, né? Ou dentro de uma mangueira que ele se intimide, que ele não veiaqueia. Então, é um cuidado que todo domador tem que ter. Eu aprendi dessa forma, né? Então, os cavalos que eu domei sempre deram uns cavalos bons, cavalos bons de rodeio, né? Até depois, quando você enfrenar, esse cavalo é da mesma forma. Você sempre tem que cuidar isso aí. Não monta mais em campo aberto pra ele não veiaquear. Porque onde ele veiaquear uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai pegar por mania. Isso aí eu vejo muito animal desse tipo aí, né? Que dizem que o animal em seaco, o lombo frio vai veiaquear. Vai veiaquear se a doma for uma doma champoreada, né? Agora, se tu fazer uma doma dentro de um padrão que você cuidar pra esse animal não veiaquear, se ele veiaquear, ele vai veiaquear na primeira montada. Depois, tu tem que cuidar pra ele não veiaquear mais. Se o animal vai pegar por mania, veiaquear. Então, é um pouco da doma que a gente fala, né? Um pouco da gente... Daquilo que eu conto, aquilo que eu aprendi, da forma que eu aprendi. E outro fato mais importante, quando você for iniciar o animal a primeira vez, tu já tem que botar o laço na garupa. Só nunca bote ele pro lado direito, do lado que tu vai levar a perna pra montar. Sempre use o laço do lado esquerdo, porque se for preciso tu abrir a perna e sair fora, o laço não vai te atrapalhar. E outro fato muito importante, nunca se apresia o laço na cincha quando tu estiver domando. Isso aqui é só pro animal já aprender ou a batida do laço, né? Não é legal é o piano. Se ele vem aquear, o laço vai bater. Então, é um detalhezinho muito, muito milindroso, dizendo assim, pra cuidar a doma, né? A doma pra te fazer uma doma bem feita. Daí, quando... Depois que vem o processo ali de você trabalhar 20, 30 dias, vai o costume de cada domador quantos dias ele usa o bocal. Quando você achar que já dá pra enfrenar, sempre cuida a lua, né? Pra nunca enfrenar na lua nova, né? Daí você pega e faz... Bota... De preferência... Eu tô com freio aqui, mas é um pônei esse aqui. Ficou lá fora. Minha outra montaria. Você vai enfrenar o animal. Vai começar a enfrenar. Daí o que tu tem que fazer? Tu tem que enfrenar esse animal e deixar ele no palanque. Mas sempre tenha cuidado porque a língua dele nunca pode imprensar aqui. Esse freio aqui é de um pônei. Então, já não tá botando um animal grande. Então, tu tem que pegar um freio que caiba dois dedos no meio que ele vai trabalhar a língua aqui e de preferência daí tu vai estar andando com ele no freio, né? Daí tu tem que ter muito cuidado na hora de você... Já que tu tá trabalhando com ele na mangueira, né? O animal tá domado, né? Tu já tá trabalhando na mangueira, trabalhando no campo. Sempre procura usar o freio da perna curta. Porque o que que acontece? Tu vai trompar uma reis, o freio do animal vai bater na reis, vai machucar a boca desse animal. Então, é um detalhezinho que eu dou... Todo tomador tem que cuidar. Então, quando tu enfrenado, preferência um freio que a língua do animal trabalhe no meio e que tenha as pernas curtas pra, se você for trompar uma reis ou qualquer coisa, não bater essa perna do freio, né? Na reis e machucar a boca do animal. Porque ali... Ali que começa o problema da vez do animal querer firmar o queixo, querer enqueixar se ele bater que fica doído. Então, são uns detalhezinhos muito detalhados como dizendo o gaúcho assim, né? Então, a gente tem o prazer de prosear com vocês aí do outro lado, meus fãs, meus amigos. Um abraço pra cada um de vocês. Muito obrigado por nós assistir mais esse vídeo que a gente está falando a respeito do animal. Daqui uns dias nós voltemos de novo trazendo mais um pouquinho falar sobre o animal. Você sabe que o cavalo tem muito caos pra nós falar sobre o cavalo. Então, um abraço a cada domador, a cada campeiro, a cada amigo que me acompanhar nesse vídeo. Agradeço pelos comentários. Um abraço, meus irmãozitos. Até daqui a pouco!